Olá, meus cristais! Pois bem, terceiro episódio da segunda temporada de The Kardashians. Este episódio teve militância, legalize já, trocadilhos infames, fraternidade. Tudo isso você vai ver junto comigo, Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tuto palco. Isso, arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Aí você vai lá e vai seguir essas redes, né? Vai sentir, ó, um brilho. Tá vendo que eu tô brilhando? É porque eu sou um cristal. Se você segue todos os perfis nas redes sociais, você também vai ser um cristal. E é o seu brilho que mantém o ecossistema funcionando. O sol não ilumina a terra? O seu brilho ilumina o nosso ecossistema. É, gada! Ah, eu queria falar uma coisa. Na abertura, gente, eu acho que a Kourtney e a Kika estão usando o salto. Porque elas estão quase do tamanho da Khloe e a gente sabe que a Kika é baixuta. A Kylie, por exemplo, quase do mesmo tamanho da Khloe e da Sem Sal. Ela é uma crise altíssima. E assim, aparentemente, todos estão de salto. Não acredite em tudo que as Kardashian mostram. Que as gatas, além de photoshopar tudo, ainda querem enganar a gente em relação à estatura. Tô com uma cachorra aqui, sabe, gente? Ela tem o cu riscado. Olha aí, gente. Que boi. Ela chama Lilo, mas o temperamento dela é do Stitch. O episódio se chama A Vida Pode Mudar Do Nada. E aí tá lá, começando com a Kika em Milão. Aí a Kika fala, ai, gente, tô tão jet lagzinha. Pede um cafezinho da manhã. E assim, né? Ai. A Kika brincando de pobre. Olha, pra mim não me desce. A vá que ela mesma ia ligar pra pedir um café da manhã. Se não ia chamar a Tracy, a assistente dela, pra fazer isso. Aí ela, hum, me manda um mingauzinho de aveia e um café. Na Itália, bicha. Ai, pelo amor de Deus. Hoje era um dia importante. Hoje não, né? O dia do episódio era importante. Porque ela ia se encontrar com os representantes da Prada. Aí eles separaram uma arara de roupas. Porque Kika ia ser convidada pra assistir o desfile. E quem ia desfilar ou fingir que sabe desfilar nesse desfile? Ela. Aquela que não deve ser temperada. Pra ascensão. Eu queria que você reparasse na estilista da Kika, que parece a Kika. Tipo assim, sabe aquelas fotos, aquelas lentes de câmera que distorcem o povo? É como se tivesse colocado uma lente que distorce as proporções da Kika virou assistente dela. Juro que eu me confundi com as duas. Aí chegou uma moça muito simpática, com um sotaque chique, britânico. A Kika experimentou um vestido preto que eu achei feio. Tá meio desconjuntado, meio solto no corpo dela. Aí ela até pede pra apertar. Depois ela coloca... Um sobretudão, um óculos que eu usava na praia quando eu era pequeno. E uma blusa pistache. Não, né gente? Aí a Kika falou assim, não tenho porte de modelo, né gente? Sou miúda, então tive que pegar umas peças do acervo e também umas peças masculinas. Outra coisa, eles estão inventando de colocar umas músicas cafona? Deixa eu ver se eu achar a música aqui. Deu um toque assim, série do Disney Channel, né? E a Hulu é de quem? Da Disney. Tá tudo explicado, gente. Quem sou eu pra criticar, né Kika? E aí depois, ela sai com um jaleco de mecânico. É jaleco ou é macacão? Macacão, né? Parece que ela besuntou no óleo. E o peitão aberto assim. Ela não pode ter muito peito. Aí a mulher mostra, assim, é peituda. E aí depois aparece a Antonella Lapetina. Celebrity Manager. Eu achei que era a Miúcia Prada. Porque a Kika falou assim, ai que honra. Me mandaram uma arara da Prada. Ai, a Miúcia Prada é icônica. Mas não é a Miúcia, né gente? Depois que eu fui ler. Tudo isso pra mostrar que a Kika está muito empolgada que ela recebeu essa arara. Infelizmente... Ai, tadinha. Tá de jet lag. Ai, gente. Coitada da Kika. Pobre menina rica. Pobre menina Kika. Próxima cena temos... Corey. Dedizão. Mãe Cris. E a Chloe. A Chloe está indo de vela no final de semana da mamã Cris e do Corey. Porque ela estava se sentindo, assim, amuadinha, né? E aí precisava de um tempo com a Mami. Aí a Mami falou assim, ai, Chloe, você é minha preferida. Aí a Chloe, uhum. Ai, Chloe, é sério mesmo. Uhum. De hoje, tá? Ela, hum, sabia. Nossa, a Chloe é tão afetuosa com as irmãs, né? Que a mamã Cris, ela tem um... Uma rigidez. Teve uma menina que comentou num vídeo, assim, Nossa, se ela não perdoar a mãe, Ela com o braço cruzado, conversando com a mãe, Demonstra mágoa. E ela tem que superar isso, senão a vida não vai pra frente. Analisou a Chloe toda, né? Eu ia falar psicografou. Todos estão no carro porque estão a caminho de uma loja Que vende produtos à base da erva. E essa erva, a mamã Cris tá querendo pra aliviar a dor. Porque ela tá sentindo muita dor nas juntas. Coisa de mamã Cris, né? Como diz aquele meme. Bora legalmente relaxar. E aí todo mundo vai lá comprar esses produtos. Eu amo que lá na loja, né? Do nada, os maconheiros se sentem assim... Os PHD em química, né? Não que esse aqui tem THC. Não que esse aqui tem CDB. E esse aqui tem THC. Ai, que preguiça. E aí a mamã Cris falou assim... Gente, é tudo legal, tá bom? Ela falou que ela queria comprar uma balinha da erva. E aí tem um tour assim pela loja. Eu achei legal. Parece uma loja de joia, né? Quando eu fui em Amicerdão uma vez... Você sabe que tem assim... Ouve-se falar, né? Que lá tem todos os tipos de coffee shop. Coffee shop é onde você vai comprar os... Tem de todos os tipos. Tem uns mais underground. Uns mais arrumadinho. Tem uns que é de grife. Que o menu é no... Um totem assim com um tablet. E a pessoa vem, te mostra. Tem tipos variados. Não é gasta mistureba aqui no Brasil, não. Tem... Ai, você quer índica ou você quer sativa? E aí apareceu a Chloe do confessionário. E eu acho que ela tá usando a roupa. Que ela gravou o depoimento da primeira temporada. Aí eles perguntam assim... Chloe, mamã Cris chapadinha, hein? O que você pode contar pra gente? Ai, Chloe, não. Não vou falar sobre isso. Mamã Cris tá lá no balcão procurando assim... Ai, eu quero uma balinha. Ai, tem de quê? Ai, tem de melancia, cereja. Ai, a Chloe chega. Ai, queria um negócio pra dormir. A bichinha sofrida, né? Ela tá tão amuadinha, a Chloe. Assim, entendo, né? Só queria comentar mesmo, coitada. Aí a moça falou assim... Mamã Cris. Não, que ela chamou a Mamã Cris de Mamã Cris, né? Isso eu acrescentando aqui. A senhora quer um lubrificante à base de errova? Ai, a Mamã Cris... Hum, talvez, você sabe, né? A gente vai, usa uma coisinha ali, usa uma coisinha aqui. Quando a gente vê no final da noite... Mas eu vou ler o manual de instruções, né? E nunca se sabe. Essa é a risada da Mamã Cris, não é a minha. Aí aqui, ó. O que a Chloe pediu, acho que é os mirtilos da meia-noite. No que não me cafona. Ela foi, pegou e tal. E aí a conta deu 732 dólares. A Mamã Cris falou... E a Chloe... Nossa, mãe. Que saidinha cara, hein? De novo. Chloe, o que é 700 dólares pra você, meu amor? Só porque você não tem um jatinho, você acha que você é a pobre das irmãs? Ah, vá, né? Aliás, só quem tem jatinho ali é a Kylie e a Kika. Que são as mais ricas. Mas acho que isso é a terceira mais seguida, depois das duas. Então para de reclamar de barriga cheia. E eu achei engraçado que a loja chama The Leaf. A folha. E não tem nada assim da folhinha da erva. Achei chique, fancy. Parece aquelas lojas de The Sims. Depois voltamos para a Kika em Milão. O que que está? Free food. Isso quer dizer o quê? Está sem dieta. Hoje ela vai deitar e rolar no carboidrato. E a Kika... O que é tortellini? Ah, eu vou querer um pennei. Não, que sotaque feio, né? Do americano pra falar... Italiano, penne. Ah, eu vou querer um pennei. É penne. Ravioli. Tortellini. Tortellini. Não tem paciência, gente. E a Kika vai, pede o pennei com salada e come, viu? A bichinha comeu. Ela, a Tracy, o Mário, os amigos tudo. E assim, eu acho que o Mário tem uma carinha de gente boa. O Chris Appleton, que faz as coisas pra Chloe também, ele é muito queixudo, harmonizado, né? Ai, gente, não sei. Esse povo muito com cara de lula molusco quadrado. A que leva uma pessoa, né? A ficar queixuda desse jeito. E a Kika também fez uma declaração muito importante, tá, gente? Ela é flexitariana. Isso quer dizer que horas ela é vegan, vegana, horas não. E tá tudo bem. Uma mulher livre. E aí, ela enche essa linguiça assim. Ai, sou flexitariana. Ai, vamos comer massa. Pra introduzir o assunto desse, dessa parte aqui. Que é, Pete Davidson vai pro espaço. Pois que fique! Não volte, Pete Davidson! Às vezes bate uma maré e eu penso. Hum, esse fedor vem do Pete Davidson, né? Ô, gente, o que que é esse fedido? Ai, ainda bem que a Kika terminou. Nossa! Se tem uma coisa que eu amo, é esse término. Nossa, nada a ver. Eu já tô trabalhando, viu? No roteiro dos feios e das gostosas. Vem muito aí. Aí, a Kika falou que o Pete Davidson vai pro espaço. A convite do Jeff Bezos. O ricaço lá da Amazon. E que a viagem vai durar 11 minutos. Diz que é muito seguro. E a Kika falou que não queria ir pro espaço de jeito nenhum. Tudo isso começou assim. Ela falando pra Tracy, assistente. Tracy. Primeiro post do Pete Davidson. Aí, aparece um take de jornal. Pete Davidson vai pro espaço. Surprise and shine. Já falei. Que fique. Aí, a Kika falou que não, que ela não queria. Porque lá nos anos 80, ela viu um professor que foi pro espaço. O foguete explodiu. E aí, ela tomou trauma. Depois, pra passar um pano pro Jeff Bezos, ela falou assim. Não! Mas o Jeff Bezos falou que é muito seguro. Pipipi, pau, pau, pau. Mas eu não iria, porque eu tenho quatro filhos. Sabonetou, sabonetou, sabonetou. E não falou nada. Kika mais escorregadia que um quiabo. Depois, ela liga pra Sem Sal e fica. Ai, Sem Sal. Eu sei que você não pode sair, né? Não pode revelar o cabelo. Uau, grandes bostas. Ai, Sem Sal. Vou levar comida pra você. Porque você sabe, né? Sou mãezona. Gosto de demonstrar apoio. Ai, que eu sou uma mãezona pra minhas irmãs. Não, que eu sempre fui uma mãezona pra Kendall, né? Ai. Sempre fui uma mãezona pra Sem Sal, né, gente? Ela vai falar isso nesse episódio? 8.524 vezes. Não, que... Você sabe, né? Eu sou uma mãezona pra Sem Sal. Não, que você tem que ver. Desde o início, eu apoio a Sem Sal. Aí, ligou pra Sem Sal e a Sem Sal. Nossa, eu acabei de acordar, Kika. Pressão baixa, né? Sempre. Sempre nesse mood. Não tem sal no corpo. Ai, meu Deus. Tô muito doidinha. Ai, jet lag. Ai. No finalzinho do restaurante, a Kika ainda deu moral pros pobres. Tirou foto com o pai de uma menina que é fã da Kika. Ele ficou todo feliz e a Kika lá. Ok. Ai, depois mostra o quarto da Sem Sal. Ela lá na cama, né? Nesse estado constante de pressão baixa. Zero carisma. E aí, chega assim, a quentinha. Abre a quentinha. O que que tinha lá? Sorvete. Aí, a Sem Sal. Nossa, parece carne. Ai, não tô sentindo nenhum cheiro. Não, porque depois que eu tive Covid, eu não sinto cheiro. Você não sente cheiro, você não sente gosto, né? Aí, a Kika, deve ter confundido. Porque eu não pedi isso sem sal. Aí, abriu. Dava a entender que... Tudo bem. O sorvete não tava com uma cor muito bonita. Mas, gente, é sorvete italiano, né? Tem que dar uma moral. Aí, a Kika, acho que isso é café, isso é amendoim. E a Sem Sal cheira... Hum, eu acho que é morango. Minha filha! Você não falou que eu tava sentindo o cheiro? Para de fazer graça sofrida. Esse papel de pick-me eterno. Nesse reality... Gente, não dá. Desculpa, desculpa, não dá. Como eu falei no episódio anterior, a Sem Sal foi pra desfilar pra Prada de graça. Ninguém queria aceitar ela mais. Mas, antes pagavam até quantias com seis números. Hoje em dia, a Sem Sal perdeu tudo. Está pedindo para desfilar. Isso saiu num blind item. Que é aquelas fofocas cegas. Só que depois tinham revelado o nome. Porque passou o tempo, né? E aí, dava lá o nome da Sem Sal. Por isso que a Kika tá toda hora assim, gente. Não. Fazer parte do desfile da Prada. Mesmo que assistindo. Não. E minha irmã tá lá. Gente, que luxo. Ai, meu Deus. E aí, no final, né? A Sem Sal, além de ser ingrata com a irmã. De ser grossa. Fala assim. Ai, eu vi as roupas que você experimentou. Note uma lá que tava parecendo uma fralda. Essa bunda caída sua. Aí, depois fica assim. Ai, te vejo no desfile então, irmã. Ai, você também. Ai, que legal. Ai, gente, em Milão. Beijo, beijo. Te amo, te amo. Próximo. Vamos ir para a Mama Cris e a Chloe. A Mama Cris tá cheia da sacola lá dos produtinhos da erva que ela tomou. Aí elas comem meia jujuba. Meia jujuba a Mama Cris. Meia jujuba a Chloe. Presta atenção. Vou repetir. Meia jujuba. Metade de uma jujuba. Detalhe. A Mama Cris falou que o trem era legalizado. Aí depois fala. Ai, mas será que eu levo na bolsa? Ai, será que vai bater essa balinha? Ai, não sei. E aí a Chloe falou assim. Não, mãe. Não se preocupa não. Se quiser eu levo na minha bolsa. Ai, Chloe. Mas e se você for presa? Ela falou assim. Ai, não. É a minha primeira vez. De início, eu tomei um susto. Mas depois eu lembrei que tem uma foto da Chloe na cadeia. Tipo assim, eles falam mugshot. Eu não sei como é em português. Mas é aquela foto de registro da penitenciária. Ai, gente. A Chloe foi presa porque ela foi dirigir e tava embriagada. E ela com a cara mais limpa do mundo. Ai, Marika fez meu cabelo. Ai, que eu passei uma maquiagenzinha. E ela toda com cara de danada lá. Tinha que dar um detalhe, né? Chocante. Ai, do nada ele solta um detalhe pra chocar. E aí, o nome do episódio é A Vida Pode Mudar Do Nada. A Mamacris, ninguém, ninguém estava preocupado com isso. Mas ela introduziu o assunto Trast Thompson. Ai, Chloe. Não, que coisa doida, né? O Trista vai jogar nas finais. Quando você pensa que não, você tá num time que não vai pra final. Quando você pensa que sim, o time que você tá vai pra final. Aí ele foi convocado. Ai, a vida pode mudar do nada, né? E o que você acha disso? Ai, gente. Provocar a Chloe pra fazer uma analogia com a vida dela. Que, tipo assim, uma hora ela tava com o Trista. A outra hora não tava mais. E que a vida muda muito rápido. O que mais me irritou foi a Mamacris falando isso tudo com a cara mais limpa do mundo. Respeita a sua filha, viu? Por tudo que ela passou. A bicha só tá aí porque ela tá amoada, sofrida. Querendo espalhar cedo, desanuviar a cabeça. E você tocando em assunto de traste? Ô, Mamacris, respeita. Ai, perguntaram pra Chloe assim. Chloe, você tá em paz com o Trista? Ai, ela. Gente, vocês esqueceram o tanto de perrengue que eu passei na vida. Não só com o Trista. Aí ela falou do Lamar, que ela achou ele no bordel. E que foi tudo muito pesado. Que ela era casada com o Lamar, né? Eu tenho um vídeo pra soltar. Não sei quando vou soltar, porque como fica essa coisa de The Kardashians, vai ficar muito assunto Kardashian no canal. Eu gosto de variar. Mas tá pra soltar aí em algum momento. Corta. Corta agora pra Kourtney. A Kourtney está belíssima. Se preparando para um ensaio. Ela vai ser capa da Bustle. Que é uma revista. Eu anotei aqui, ó. Uma revista digital para mulheres jovens. E aí, além das fotos pra cá, ela também tá fazendo um videozinho, né? Um making of. E ela tem que aparecer jogando uns jogos aí. Ah, a Kourtney volta pra quinta série pra assinar o nome dela lá, né? Aí ela fica Kourtney Kardashian, Barker. Ai, pipipi. Uma letrinha de menino da quinta série. Achei fofo. Isso foi só um aquecimento pra ela falar que ela tá body positive. Que ela tá corpuda, sim. Peituda, bunduda. Por quê? No tratamento de fertilização in vitro que a gente acompanhou, que ela quer ter um neném com o Travis. Ela falou que o corpo dela reagiu a todos esses hormônios, né? Que antes ela tava muito magra. E agora ela tá se amando. Peituda, bunduda. Que ela tá uma mulher mais voluptuosa. E que o Travis fala, Baby, you're so fine. Baby, you're so fine. E ela é Travis. Oh, thank you, Travis. E ela falou que o Travis até ajudou ela a se aceitar melhor, sabe? Que assim, o homem tá lá toda hora elogiando. E ela fala, realmente, eu sou gostosa. E pegou pra si a energia de gostosa. E, gente, tá mesmo, viu? Nossa, eu acho que a Courtney nunca esteve tão bonita. E aí ela fala que, assim, a parte chata disso é que o povo fica, ai, será que tá grávida? Ai, será que não tá? E realmente, né, gente? Porque, assim, a gente fica curioso. Se fosse do nada, se ela só tivesse ganhado mais peso sem estar relacionada à gravidez, ok. Mas, ela mostrou pra gente todos os perrengues, o processo pra ter um menino com o Travis. E a gente tá ansioso, né? A mena não fala as coisas. Então, assim, vamos fazer uma vista grossa, né? Eu acho que ela quis dar uma militada, mas espera lá. E teve um lacre também, que ela falou assim, olha, gente, eu era muito magra. E ela mostrou uma foto dela magra, nossa, e eu achei muito doido. A bicha tava seca e cabeçuda, né? Umas perninhas finas e tal. E ela falou assim, gente, pode ter certeza. Se eu tava magra desse jeito, é porque eu tava triste. Relacionamentos abusivos. Que eu ficava monitorando o meu peso na balança. E agora, uma mulher livre e gostosa. Certíssima. Certíssima, Courtney. Gente, depois deram uma prévia nas fotos. Nossa, a mulher tá belíssima. E ela falou assim, olha, eu sou thick, grande e gostosa. E preciso emanar a energia de rainha. Meu corpo, meu tempo. Militou. Volta para a Mama Cris e o Corey e a Chloe indo para um restaurante. Nossa, a Chloe pega no pé demais da Mama Cris. Ai, Mama Cris, você vai falar aqui, eu sei que foram dois restaurantes. Ai, que quando eu venho desse restaurante, eu amei que ela fez um sotaque britânico. Pra parar de zoar, mãe. Ai, tadinha. E aí, na hora de pedir a comida, a Chloe falou assim, ai, eu quero isso. A Mama Cris pede cinco coisas. Pra dar aquele clima assim. Ai, meu Deus. A balinha bateu. Como que a bala bateu direto pra larica? Enfim, né? Esse negócio da bala, gente. Ai, eu achei muito forçado. Mama Cris com a bala. Saiu. E aí, já bateu a larica direto? Nem deu os efeitos? Não entendi. Que dizem que a fome incontrolável, ela vem depois que passa o efeito. Que chapados são esses com meia jujuba? Ah, vá, né? Pelo amor de Deus. Para de forçar a barra. Por favor. E aí, esse negócio de forçar essa narrativa. Ai, meu Deus. Mama Cris. Ai, sou high. Tão chapada. She's so crazy. E a Chloe tá envolvida. Já me deu, assim, um déjà vu da estrolagem que tinha da Chloe e do Scott com a Mama Cris. E essa estrolagem era só pra encher linguiça. Será que eles estão precisando encher linguiça no terceiro episódio da segunda temporada? Já? Meu Deus. O negócio tá feio, né? Primeiro, todo o sofrimento da Chloe concentrado no primeiro episódio. E o resto, só farofa. E aí, a Mama Cris, do nada, começa a rir. Perguntar, ai, Chloe, como você faz esses cachinhos no seu cabelo? E ri, ri, ri. E o Corey, uma carinha de poucas ideias. Tá lá a Chloe e a Mama Cris rindo. E a Chloe, ai, meu Deus. Como é bom sair com a minha mãe. Ela é tão engraçada. E a Mama Cris, atriz, viu? Entregou. Só rindo com o guardanapo aqui na mão. Uma betela de anel no dedo. Belíssima, mami. E o Corey lá, assim. Nó, que graça, hein? Hum, delícia. E aí, a Mama Cris começa a tirar foto da Chloe, etc. Bicha. Meia jujuba? Você vai ficar chapada com meia jujuba? Ah, não, gente. Por favor. E a Mama Cris aparece no confessionário com o cabelinho maior. Gente, a cara da Magalu. Como que pode? Volta pra Kiki em Milão. Aí, a Kiki falou assim. Ai, eu e o Kanye, a gente ainda faz muita gracinha. Apesar dos pesares. Assim, a gente passa por poucas e boas. Mas, no final, tudo é família, né, gente? Ai, a mulher tentando limpar a imagem do Kanye a qualquer custo. Aí, o Kanye tava falando assim. Nada de óculos branco. Ai, que não sei o quê. Isso pra quê? Ela introduziu o assunto Kanye pra falar que, enquanto ela viaja, ele cuida dos filhos. Ele tá assim. Ai, eu tô indo pro jogo da Norte. Ai, que não sei o quê. E aí, que eles, nesse meio tempo de comunicação dos filhos, eles ficam falando sobre moda. E aí, a Kiki também alfinetou, tá? Ela não aguentou calada, não. Ela falou assim. Ai, Kanye. Tá precisando trocar essas botinas suas também, né? Já tem muito tempo que você tá usando. Realmente, aqui com uma nova mulher. E a Kiki falou assim. Ai, sem sal não pode sair. Porque ela não pode revelar esse cabelo de água de salsicha. Então, eu vou sair pra fazer umas compras. Que lugar melhor no mundo pra fazer compras? Se não é Itália, né, gente? Ai, Kiki, realmente. Nossa. Aí, ela foi, fechou a loja, olhou umas coisinhas. Ai, será que a Norte vai gostar? E ela fica. Ai, ele não é um cara muito de Jordan. Doida pra falar do Pete Davidson fedido. Ai, será que esse boné ele vai gostar? Você não acha que é muito preto e branco? Ai, que não sei o quê. Dá um banho de presente pra ele. Fala assim. Pete Davidson, vou te mandar pro spa. Tá? Um dia. Ou um mês. Um mês, né? E aí, a Kiki volta. Ai, não. Que o Pete Davidson é o mais doce e atencioso. Que as pessoas têm uma visão muito carregada de preconceito. Visões preconcebidas sobre o Pete. Ele namora só gostosas? Sim. Mas ele é um homem muito doce e atencioso. E fedido, né, Kika? Essa parte você não fala, gente. Imagina chegar perto daquela boca daquele Pete Davidson pra dar um beijo naquele homem. Uh, uh, uh. E do nada a Trace solta um assim, Kika. Enviaram seu episódio do SNL pro M. Vai que você ganha o M, Kika? É, Kika. Ai, eu e o Pete Davidson no M. Ai, vai ser tudo. Kika não foi nem indicada e terminou dois meses antes do M acontecer. Que triste, hein, Kika? Que azar. Fico triste pela não indicação. Agora, sobre o Pete Davidson, parabéns. Foi livramento. Olha, a mulher já pensa em tudo, né? Tendo uma indicação pro M ou qualquer prêmio, assim, das artes, parece que ela teria direito a ter uma estrela na calçada da família. Ai, finalmente! Pipipi, popopó. Achei chique. Ai, chique. Volta para Corey e Chloe Mamacris. Vocês estão lá tomando café da manhã. Ai, que café da manhã é melhor refeição. Você come de manhã e vai queimando ao longo do dia. E aí, eles estão fazendo um remember, assim, da Mamacris chapada. Ai, que ainda bem que a gente voltou de motorista. Não entendi, né? Que apareceu eles indo de carro. Que mentiras são essas? Mas, enfim. Mas, no final, tudo isso era pra mostrar que a Chloe tava feliz. Quem ri seus males espanta, né? Já dizia o ditado. Ai, que eu vou tá sempre preparada com as bolinhas. Ai, minha mãe é tudo. Ela me faz rir demais. Só que a Mamacris muda o tom e fala assim... Ontem eu tava ótimo. Eu tava tintindo nada. Hoje eu acordei com dor. Mais dor do que eu jamais senti na minha vida. Preciso voltar pra minha casa. Preciso de um médico. E quem chegou? Nossa pobre menina rica, que ele salvei surdo Kylie Jenner. Tirando fotos. E aí, a Kylie tá toda produzida, né? Eu achei legal que ela tá com uma blusa de látex, um morangão e uma calça de moletal. Confortável, da cintura pra baixo, produzida da cintura pra cima. Chique. E a Kylie tá com esse cabelo curtinho, molhado. Eu fiquei pensando, será que esse cabelo é o dela, natural? Que é difícil, né? Ver as cardáceas de um jeito natural. E aí, a Kylie tá toda animadinha, assim. Porque nessas fotos da Kylie Skin, ela tá falando... Ai, gente, tô fazendo foto do meu produto que mais vende. O lábio, lipoil, 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 niepol. Que é um trocadilho de mamilo e lipoil. Com lipoil é óleo de lábios, de beiços. Um trocadilho sem graça, mas vou passar um paninho, né? A Kylie nunca aparece. Fez isso só pra aparecer mesmo, fazer uma publi ali. E assim, do mesmo jeito que ela chegou rápido, ela saiu rápido. Mas ela tava empolgada, porque esse era o primeiro ensaio que ela tava fazendo, depois da gravidez. E aí, tava lá... Ai, gente, aí, como que foi? Não tava aqui? Que que cês acharam e tal? Volta pra Kika de novo, em Milão. Aí, a Kika sem sal saindo pra ir pro desfile da Prada. Aí, elas conversam no telefone. Aparece a sem sal no confessionário. E aí, lá na conversa com a Kika, ela tá assim... Nossa, ai, Kika, fizeram uma vibes bem alienígena em mim. Ai, que meu coque tá bem alienígena. E a Kika também tava de coque. Ai, irmãs de coque. Que amizade é essa que elas têm que eu nunca vi na minha vida? Talvez mais nova, mas assim, hoje em dia... E a essencial falou assim... Ai, nossa, é uma honra, né? Que a Prada é uma grife e também é uma empresa familiar. Ai, que é muito exclusiva. Lambendo as botas da Prada. Por quê? Public, que ela tá fazendo um episódio, né? Pra ter desfilado. E que ela não recebeu. Ela tem que mostrar serviço. E aí, gente, a essencial explica que... Lá no fundo, no backstage, nos bastidores... O povo fica... Ai, que você tem que desfilar fodona. Ai, que você tem que desfilar leve como uma pena. Eu fico me perguntando o que que falaram pra essencial. Qual que era a palavra-chave pra ela se inspirar na hora de desfilar. Pressão baixa? Não sei. Porque o desfile foi normal. Não foi nem ruim, nem bom. Foi essencial. Nossa, bem que ela desfila mal, né? Esse foi ok. Morno. E de novo, aqui... Ai, não. Porque você sabe, né? Eu sou mãe da essencial. Que eu tô lá pra ficar muito animada de ver ela. Ai, que não sei o quê. E a essencial, ai, era o meu sonho. Se eu contasse pro meu eu de 17 anos que eu ia tá fazendo isso. Nossa, nem sei o que que eu ia pensar. Sair da passarela. Nossa, nem vi nada. Perguntar. Ai, gente, foi bom, foi bom. Todo mundo foi, foi legal. Doido pra falar assim, vai pra qualquer coisa, né? Tava indo pegar água lá na cozinha. Mas o povo não vai falar isso. E aí a mamacris voltou pra academia dela pra falar com o moço, né? Ai, que eu tomei os negócios lá, não sei o quê. Tocou muita dor. E aí a mamacris solta que ela é muita gratidão pelo corpo dela. Por poder dançar, poder fazer todas as coisas. E ela solta que ela foi modelo fitness nos anos 90. Que ela tinha aquelas fitas de ginástica. Amei. Não conhecia esse lado da mamacris, que eu nem era nascido. E aí ela fica, ai, meu Deus, será que eu opero? Será que eu não opero? Homem mamacris tá precisando operar. E ela, mas eu não posso parar de trabalhar, meu Deus. Eu tenho seis filhos pra cuidar, os netos crescendo. O que que eu vou fazer? Mas mamacris, para de ser viciada em trabalho. Vai ter que operar sim. E aí, nessa de operar ou não operar, a mamacris se emociona. Eu não sei o que eu tô chorando, gente. Eu tô com medo. Eu não quero que meus filhos me vejam fragilizada. Acabou o episódio. E aí já mostraram o que que vai ter nos outros. A Martha Stewart, que é uma apresentadora lá dos Estados Unidos. Vai ter um jantar com a mamacris. A mamacris vai dar um pavão. Nossa, eles estão colocando cada história pra mamacris, né? Coitado, pelo amor de Deus. E vão falar da polêmica da Kika. De levanta a bunda, vai trabalhar. Falei disso aqui no compilado de fofocas. Quero saber se você gostou desse episódio. Tá ficando meio morno, né? Tô querendo uma polêmica, uma treta, uma gritaria. Vão ver. O que que elas estão guardando aí, não é mesmo? E eu agradeço a sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho